Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão Sai um som aqui do meu mano Cadu, tá ligado? No canal G97 MCs O nome do som é tipo assim Então, tipo assim, vou ver o som né mano Você tá ligado né parceiro E aí mano, quero ver como é que ficou essa parada Fé em Deus Johnny, roubando o estúdio do Thiago Muito bom Mudar um pouquinho Falam da minha vida e não sabem nenhum terço Me rende bop gratuito e eu agradeço Fazer o que? Se esse talento veio de perço Sei que o caminho é longo, porém eu não me perco E eu passo com calma, sem nada premeditado É claro que meu objetivo vai ser traçado Vai ser traçado É claro E eu não faço milhões se somente ficar pensando em centavos Cada verso que escrevo é meu tesouro Transformo em ouro, almejando sempre o primeiro lugar Dizem que sou foda e devia tá no topo Mas se pudesse ser os primeiros a me derrubar Se contentar com pouco é um passo, por fracasso sempre divido e penso em multiplicar Passo a visão do que é certo e não errado Se não quiser ouvir, relaxa a vida vai te ensinar É tipo assim Quem dera se a vida nunca tivesse um fim E eu tô afim De viver como desejo antes que seja tarde pra mim É tipo assim Quem dera se a vida nunca tivesse um fim E eu tô afim De viver como desejo antes que seja tarde pra mim É tipo assim I believe in my dream Mais rápido que o flash porque ninguém vai correr por mim O não eu já tenho, sempre me buscado sim Camarote nunca me atrai, eu prefiro um camarim Plim, balão demais E só se engana Me querem chorando e eu não paro de rir Quero ser rico e não ter fama Mas dinheiro nunca vai conseguir me iludir Minha postura não tá à venda Tire essa venda e comece A enxergar Sonho em um dia ter Uma fazenda, um lugar tranquilo pra eu poder relaxar Cadu tem a vida de playboy Perdoe pai, eles não sabem o que dizem Não sabem quantos degraus eu tive que subir Pra fazer esse game parecer easy Na VRB não tive que aprender Essa porra já veio no meu DNA Me cruzo até posso correr, dano a ser Não acharei nada capaz de poder me parar Várias vezes me enganei achando que seria milionário Só jogando bola Até que um dia na roda Os menor me disseram que dentro do bairro eu era o mascota Percebi que era aquilo com aquele incentivo Que eu iria fazer a minha grana Com muitos inimigos e poucos amigos Os apoio fundamental é claro da minha dama Trabalhando minha mente somente olhando pra frente Pra poder expandir minhas ideias Cadu nessa cena é o terror E os inimigos não passam de uns comédia No futuro me vejo no stage Fumando um beise Dentro da mansão com a minha lady Tocando meu som Contando o cifrão Dia jacuzzi O dia tá de chão dom É tipo assim Quem dera se a vida Nunca tivesse um fim E eu tô afim De viver como desejo Antes que seja tarde pra mim É tipo assim Quem dera se a vida Nunca tivesse um fim E eu tô afim De viver como desejo Antes que seja tarde pra mim É isso mano Pega a visão Eu gostei muito da sua letra Tá ligado Eu só Não gostei tanto do flow Porque o flow tava bom Tá ligado Só que ficou o som todo mesmo O flow Aquele flow pausado Tá ligado Então eu achei que tinha que mudar um pouco Mas a letra eu achei foda Tá ligado Máximo respeito Rapaziada Vejam o som Veja o que vocês acharam De um MC Deixa o like dessa porra Certo família De um MC dessa porra Cara Respeito a trajetória do moleque Certo Fala pra ele Como é que funciona o bagulho Quem não deixar o like Não ama a mãe Tá ligado Você tá ligado Se você não deixar o like Não se inscrever Você não gosta da tua mãe Porra é foda Ferra Rapaziada Vamos gravar o doleão Vamos